As novas regras para tirar a Carteira Nacional de Habilitação entraram em vigor nesta segunda-feira. Entre as mudanças está o fim da obrigatoriedade do uso de simulador de direção. As principais mudanças previstas são Na categoria B, que corresponde a carro de passeio, caiu de 25 para 20 o total de horas-aulas práticas e de 5 para 1 as aulas noturnas obrigatórias. Para tirar a habilitação de ciclomotores, motos que andam até 50 km por hora continua a exigência das 20 horas-aula, da regra anterior. Mas apenas uma delas precisará ser à noite. Antes eram 4 horas. Não será mais necessário o uso do simulador de direção. Antes, obrigatório. As medidas devem reduzir o prazo entre o início das aulas e a retirada da habilitação. Na avaliação do governo, essas mudanças também devem baratear o preço final da carteira de motorista.